É uma cidade maravilhosa e tá sendo muito legal. Depois do banco, tu vai já pra Ipanema? Como é que foi? Não, cara, eu comecei trabalhando no Banco do Brasil e nesse período de 88 pra 89, meu pai morreu. Meu pai faleceu em fevereiro de 89. E aí eu tinha 17 anos, eu tava nessas férias em Floripa, tava naquela coisa assim, ó, um adolescente descobrindo o mundo, sabe? Primeira namorada, Floripa... E aí vem uma lição de vida. Pum, assim, saca? Tipo, pô, eu não tinha celular na época, né? Eu me lembro que eu tinha brigado com essa minha namorada, a gente tinha, né? Ficamos uns dias sem se falar. E ela começou a deixar bilhetes em todos os lugares por onde eu poderia estar passando em Floripa, porque tinha uma galera que tava comigo e a gente ia surfar em todas as praias lá. E tô achando que ela queria voltar. E eu achando que ela queria voltar. Me liga que é urgente, me liga que é urgente. Só que aí eu comecei a achar, porra, mas até o restaurante, que a gente comia na Barra da Lagoa, que ela sabia que a gente ia num bifezão lá, ela deixou, né, cara? E aí eu disse, pô, cara, tem alguma coisa errada acontecendo. Aí eu liguei, tava lá nessas férias lindas, maravilhosas, e aí a notícia é que o meu pai tinha morrido, velho. E, porra, aí foi aquela porrada. Foi a primeira vez que eu andei de avião na vida. Correria pra voltar. É, correria pra voltar. Eu me lembro das amigas dela fizeram uma vaquinha pra comprar uma passagem. Uma coisa assim, legal pra caramba. Por esse lado, assim, né, solidariedade da galera. E aí o pai morreu, sou eu e mais três, né? Então ficou a mãe com quatro filhos, eu o mais velho e eu já trabalhava. E aí, logo depois eu saí do banco e a mãe botou um restaurante. Aí eu fiquei trabalhando como garçom e faz tudo ali no centro de Porto Alegre. Vendi muito quindim no fumódromo da Famecos lá na época, nos anos 90. Pra quem não sabe, tinha um fumódromo na Famecos, né? Ainda tem? Tem, mas é mais escondido. Tinha muita gente, muito artista naquela época lá. O pessoal era um fumódromo que ficava louco pra comer um doce. Cara, não, era incrível, velho. Impressionante, fiquei com fome. Porque aí foi o que aconteceu, era assim...